Hoje eu vou contar um testemunho para provar o amor de Deus para conosco. Um testemunho verdadeiro, então vamos lá. Havia um irmão que começou a namorar uma moça e quando foram buscar a confirmação para o seu casamento na palavra de Deus, o Senhor falou assim, Faz o que tu queres, que eu estarei contigo dentro da tua casa e na tua vida de casado só haverá alegrias. Nunca momentos de tristeza. E assim foi, marcaram o casamento e Deus muito os abençoou. E com um ano de casado, ele estava no serviço dele e recebeu um recado do seu chefe, que era para ele ir correndo para casa, que sua esposa estava muito doente. Ela era muito nova e ele também, então não entendeu o motivo dela estar passando mal. Chegando em casa, só encontrou um bilhete da sua mãe, dizendo que não poderam esperar por ele, que ela estava muito mal e teve que ser levada às pressas para o hospital. Então ele se dirigiu para o hospital e chegando lá, ele se identificou com o esposo e deixaram ele entrar. Na sala de espera estavam os pais dele e uma irmã da obra. A certa altura, de uma sala saiu um médico com um semblante baixo e perguntou quem eram os responsáveis pela moça. E chamaram o rapaz e os pais dele e disse que todo o recurso existente na ciência tinha sido utilizado e que mesmo assim não tinham conseguido salvá-la, que ela havia falecido. O irmão começou a chorar, caiu de joelhos na frente do médico, cobriu o rosto com as mãos e começou a cobrar ao Senhor. Das promessas que Deus tinha feito na vida dele e o médico achou que ele estava passando mal e chamou uma enfermeira para aplicar um sedativo e os pais dele não deixaram. Falaram que ele não estava doente, só estava depositando os créditos dele com Deus, nosso pai. Ele levantou e falou para o médico, Doutor, eu sirvo a Deus. E antes do meu casamento, Deus fez uma promessa, que na minha vida não haveria tristeza. E por isso, eu não acredito que minha esposa esteja morta. Eu quero vê-la. O médico falou que seria impossível, pois ela já teria ido para a sala de autópsia. E ele saiu correndo da sala e disse que iria vê-la. Os pais dele o seguraram pelo braço e falaram para o médico, Pode deixá-lo ver? Nós ficamos responsáveis pelo que acontecerá. E assim foi feito. Chegaram em uma sala gelada. O corpo estava em cima de uma pedra coberto com um lençol. O moço perguntou se podia descobrir o rosto dela. E o médico disse que sim. O médico e a enfermeira assistiram tudo. Depois ele encostou o rosto no rosto da sua querida esposa E começou a cantar o hino 384. O meu socorro vem do Senhor, que é do universo o Criador. Tudo se move por seu poder. Sempre por ele e de vencer. Quando ele foi começar a cantar o coro, a sua esposa abriu os olhos. Sentou-se à mesa e começou a cantar junto com ele. Não dorme o guarda de Israel. Nem tosqueneja. Ele é fiel. Não deixará teu pé vacilar nas lutas que tem de enfrentar. O médico e a enfermeira hoje são nossos irmãos. Glória ao nosso Santo do Senhor. Quem crê nisso? Como não crê nas bênçãos de Deus? Nos milagres do Senhor? O nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Sempre será o nosso Deus. É isso. Vim trazer para vocês essa linda história. Uma história real. Muitas pessoas não acreditam. Mas quem já viveu o milagre de Deus sabe do que eu estou falando. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E aguarde que logo vai ter mais. Fiquem com Deus. Muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não acreditam.